No dia 5 do quarto mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Kebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia cinco anos que o rei Joaquim estava preso e eu ouvi a voz dizer, Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. Eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. Da cintura para baixo, o seu corpo parecia fogo e da cintura para cima, brilhava como bronze polido. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. O Espírito de Deus me levantou bem alto no ar e me levou a Jerusalém. Aí Deus me perguntou, Homem mortal, você está vendo o que os líderes de Israelitas estão fazendo em segredo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é esta. O Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do Deus, Tamuz. O povo de Israel e de Judá é culpado de pecados terríveis. Eles têm matado pessoas no país inteiro e têm enchido Jerusalém de crimes. Por isso, agora não deixarei escapar ninguém e não terei dó de ninguém. Farei com eles o que fizeram com os outros. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei na mão de estrangeiros. Depois, Deus me disse o seguinte, Homem mortal, pegue um tijolo, ponha na sua frente e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar cercada pelos inimigos, com rampas e torres de ataque, com um acampamento e com máquinas de derrubar muralhas. Isso será um sinal para o povo de Israel. Jeremias, a profecia se cumpriu. Nesta noite marcharemos, pobrezeiros da lei. Capital de Judá, em nome de Nabucodonosor. Eu sou a Babilônia. Os hebreus se curvarão diante de mim. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Depois, mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze a fim de levá-lo para Babilônia. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradã a seguinte ordem. Nabucodonosor mandou cuidar de você e não lhe fazer mal. Você ficará em paz para seguir o caminho que for de sua vontade. Ouviu isso, meu amigo? Tenho uma mensagem do Senhor para você, Fassu. Não mais o chamarei Fassu, nome que significa prosperidade por todos os lados. Será conhecido agora por Magomi Sabib. Terroa por todos os lados. E para o exílio da Babilônia irá você, Magomi Sabib. Irão seus amigos e todos aqueles que profetizam mentiras. Vitória. O exílio morrerão e serão sepultados. Não, não, não. É, ah, príncipe das trevas. Jeremias, quando os setenta anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deus estará sempre do nosso lado, Baroque. Eu senti a presença poderosa do Senhor e o Seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. O Senhor me disse, Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir as sepulturas onde o meu povo está enterrado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Só para o Espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço o ruído Do teu agir Faz levantar Do vale Põe de pé Põe de pé Os ossos Temos Com teu poder Vem restaurar Da multidão De caídos A luz da Senhor Um povo forte Marchar sobre a terra Quando o vento Quando o vento sofrer Quando o vento sofrer Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sofrer Quando o vento sofrer Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sofrer O vento sofrer Dividido foi o teu reino E dado aos medos E aos persas A grande Babilônia caiu Quem é você? Dário General do exército de Ciro Então você é Daniel Decreto Que os hebreus estão livres Podem voltar para Jerusalém